Sem grafite, se bora vai Tô impressionado com essa mina Tua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Demorou na favela, ela sou na sul E aí que o favelado se apaixonou A questão fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te beijar não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora Vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te beijar não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora Vai se realizar Arrebenta, negora Eita No balanço, liga Sim Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Demorou na favela, ela sou na sul E aí que o favelado se apaixonou A questão fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te beijar não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora Vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te beijar não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora Vai se realizar Oh, vai inventar Oh, sucesso papai Não fico mal Ah, não fico mal